E aí, galera! Beleza? Quem falou do Santo Azendo é mais um vídeo pra vocês. E hoje, galera, eu tô aqui pra falar de 5 métodos de você conseguir grálatas sem precisar farmar, né? Ou seja, bater a espadinha, né? Conseguir grálatas aí na sua GH, na sua Rose, né? Sem você precisar fazer essa enrolação toda, né? Mas, galera, os últimos dois métodos que eu vou mencionar aqui, mano, são métodos ilegais, ou seja, leva a ban. Então, não faz esses dois últimos métodos aí que eu vou falar, né? Eu só vou tá mencionando eles, porque é uma forma de também você conseguir grá-las. Só que, mano, eu vou mostrar aqui por que vocês não devem usar esses dois últimos métodos. Eu vou mostrar aqui o que acontece se alguém usar esses dois últimos métodos, né? Vou tá falando e vou tá mostrando. Então, sem enrolação, bora lá pro vídeo. Galera, o primeiro método que temos aí, mano, é o famoso GIFT Card. Mano, 40% dos jogadores usam GIFT Card, isso eu sei. Porque a maioria dos gringos aí, tem gringo, mano, que já vem com 4 milhões de G, velho. Imagina alguém com 4 milhões de grá-las. Se você pensa, ou é GIFT Card ou o cara é muito bom de farm, né? Eu não vou julgar ele, vai saber, né, se ele usou GIFT ou sei lá, mano, pegou farm colorida aí. Não sei, mano, não posso julgar ele. E, galera, tipo assim, eu já usei GIFT Card duas vezes, né? Usei, tipo, pra completar... Eu tava com 85 mil e eu queria 100 mil para a Netsu, né? Aí eu comprei um de 15, aí eu completei, né, tipo, 15k lá que faltava. E uma vez eu usei pra pegar duas montarias pagas, né? Tinha as montarias pagas lá, eu usei e peguei, né? E a maioria do dinheiro que eu usei eu gastei em besteira, né? Tipo, não gastei em metas, essas coisas. E, tipo, galera, essas aí foram as únicas vezes que eu usei GIFT Card mesmo. O resto eu farmei tudo na raça, né? Sério, quem me conhece sabe que eu acordo, tipo assim, eu acordo 3, 4 da manhã pra farmar, né? Acordo, tipo, sem preguiça mesmo, eu vou lá e farmo. Porque, mano, é muito difícil conseguir grátis no grau, só que é meio demorado, entendeu? Tipo, eu demoro 5 horas pra pegar 5 mil e, mano, não é impossível, não é uma coisa impossível. Se você acordar cedo, você consegue, velho. O resto do dia você tem o resto do dia à toa, entendeu? Tipo, agora eu tô à toa, mano. Hoje eu farmei os 25 mil, né? E eu tô à toa, velho, agora. Tipo, mano, é muito fácil eu conseguir grátis no grau. E, né, esse daí é o método aí mais óbvio que eu vou deixar aí no começo do vídeo, né? Eu não vou tá citando muito ele, porque é muito óbvio comprar grátis no grau, né? E você não precisa farmar. Mas agora eu vou tá ensinando um jeito mais fácil, né? E mais simples que você consegue aí sem precisar gastar. É do seu bolso, né? Então, bora lá. Galera, o segundo método aí, mano, é um método de você conseguir um gift card de graça. Sim, mano, você pode conseguir um gift card de graça aí. Eu tô aqui na Play Store, né, que vocês podem ver. E aqui, mano, eu vou pesquisar rewards, né? Eu tô aqui, eu vou pesquisar rewards. Que é um app aí, mano, que você pode conseguir gift card de graça, né? Esse app é da própria Google, né? Tipo, é o Google mesmo, né? Desse app. E vocês vão instalar esse app aí, ó. Esse aqui, ó, Google Rewards. Vou abrir ele aqui com vocês, né? Vou abrir. E aqui, mano, na tela do Rewards, cara, como vocês podem ver, eu já tô com 84 centavos aqui, né? E como que funciona esse Google Rewards? O Google Rewards, todo... É... não é todo dia, na verdade. É... no mês, tipo, ele vai te mandar umas três perguntas, mais ou menos. E cada pergunta dessa vale de 30 centavos a 1 real e 20 centavos. Ou seja, vai juntando aqui e vai formando um gift card. E esse gift card você pode gastar no Grau, no Free Fire, nesses jogos aí, né? E, mano, não é muito difícil de conseguir. É só demorar, tipo, eu tô com 84 centavos aqui, ó. Parte do saldo irá inspirar dia 20 de novembro. Ou seja, esse saldo, mano, ele vai inspirar ainda. Tipo, ele não é um saldo infinito, tipo, ele não é um dinheiro infinito que vai tá aí. Só que, mano, vale a pena, né? Tipo, é um dinheirinho grátis que você ganha aí. E ele não vale só pro Grau, né? Com isso você pode comprar um... Aqui não tem os packs de Graalat, mano? O pack de Graalat é mais ou menos R$2,50. Você consegue comprar. Vai demorar mais ou menos uns três meses pra você conseguir um pack de Graalat, que é R$2.500. Vai, mas você consegue, mano. É um meio de conseguir Graalat de graça, velho. Só que é pouquinho, tipo, não é muito, né? Mas você consegue aí, né? Com esse método aí. Eu acho que vale muito mais a pena farmar, né? Mas eu tô mencionando isso. Só que, mano, é muito mais lucrativo você farmar. Eu sei que demora, né? E é chato. E uma hora todo mundo enjoa e vai querer, tipo, comprar Jift Card mesmo, né? Porque não aguenta mais bater espada. Todo mundo vai arregar uma hora, né? Te falar, mano, eu não aguento mais se armar. Eu sei, mano. Eu arreguei na época da Netson, né? Eu não queria farmar os 15k que faltavam. Eu comprei o Jift, né? E, cara, esse aplicativo aqui, pra quem nunca recarregou no Graal, mano, vale muito a pena mesmo. Tipo, você vai ganhar um dinheiro aí bom. Você tem que colocar o... Quando você entra no aplicativo, você tem que colocar o CPF, essas coisas tudo, né? Mas não é muito difícil, né? Entrar nesse EP aí, mano. Só você pegar o CPF seu, o CPF da sua mãe aí. Não é algo assim de sete cabeças. E depois, se você conseguir, mano, você tem seu saldo aí, né? E é GG, velho. Você consegue aí, tipo, comprar um Jift Card aí. Tipo, não comprar um Jift Card. Você já tá com um Jift Card. Você já consegue gastar no Graal, né? Lá naquela loja que tem, tipo, tem uma lojinha. Você gasta lá e acabou, mano. Você tem os seus gralatos lá. Você pode juntar aí... Se você for paciente, mano, juntar pelo menos os R$24,00 aí, mano. Você consegue uns R$24,00 no Graal, mano. Mas é demorado, mano. É demorado. Em um ano, com esse aplicativo, eu já consegui R$30,00. Sim, R$30,00. Em um ano, mano. Mas é um ano, tá? É um ano. Tem que colocar nessa cabeça. Eu fiquei juntando. E o saldo ia inspirar no dia seguinte. Então, eu gastei tudo. Eu gastei no Free Fire aí, porque eu sou corno. Mas você consegue, mano. De graça, você consegue aí. Você consegue aí, tipo, grávida de graça aí nesse app. Mas, bora pro terceiro método aí. Galera, o terceiro método aí, mano. É um método aí que você vai ter que negociar, né? Com um amigo seu. Ou sei lá, mano. Com alguém assim. Que é um método aí de você, tipo... Você dá a CC pra alguém. Tipo, emprestar a CC. E você negociar. Você pensa, tipo assim, eu te dou algo. E você farma pra mim uma certa quantidade. Eu faço esse negócio aí com gelinho, né? Tipo, no dia do evento dos sapos. Eu vou pedir o gelinho aí pra pegar os sapos pra mim, mano. Porque é o único evento aí do ano. Que eu não sou bom pra fazer. Tipo, o único evento aí que eu não faço realmente, mano. Que eu vou farmar 10 mil na conta do gelinho. E o gelinho vai me dar, tipo... Ele vai fazer a missão dos sapos pra mim. Ou seja, mano. O gelinho vai tá lucrando 10k nessa história. E vai tá ganhando grávida de graça. Então, mano. Vale a pena demais, mano. Fazer isso. É tipo uma troca, né? Não é difícil você pedir alguém aí, mano. É muito fácil. Pede um amigo seu. Sei lá, um conhecido que você conhece. Pra entrar na sua conta e farmar, velho. Não é um negócio aí de sete cabeças, né? Pedir alguém. É só você fazer, tipo, fazer uma negociação. Tipo, se eu faço tal coisa pra você na sua conta. E você faz... Você faz uma certa quantidade de gelinho pra mim, mano. É um método aí bem simples, né? Mas agora eu vou tá indo pros dois métodos ilegais aí. Esses dois métodos é pra coentistizar. Eu nem sei falar mais, velho. É pra incentivar vocês a não fazer, né? De coração, eu peço aqui pra ninguém fazer esses métodos. Eu vou tá mostrando por que não fazer, né? Que são dois métodos perigosos que você pode levar ban, né? Ban de até um ano. Um ano de ban por causa de usar um método aí, né? Que não é método, né? É um negócio ilegal aí que não pode fazer, né? Tá fora das regras do jogo. Mas eu vou tá mostrando aqui com curiosidade, né? E pra incentivar vocês a não usarem, né? E agora, bora pra esses dois métodos ilegais aí. Galera, o primeiro método ilegal, mano, eu acho que é um dos métodos mais conhecidos aí. Que tem negro que usa aí, mano, em tomar ban de um ano. Sim, eu já vi gente tomando ban de um ano. Um ano, geralmente, é três dias, né? Mas eu já vi negro tomando ban de um ano, mais ou menos, né? Ou seja, duas mil horas. Se eu não me engano, duas mil horas. Nem lembro direito, tipo, ban de um ano. E por que eu falo pra não usar, mano? Tem um carinha aí, né? O Ampharos. Eu acho que é Ampharos. Eu não sei falar seu nome, mano. Me desculpa. Mas ele levou um ban. Tipo, ele gravou, mano. Ele gravou o ban, cara. O cara gravou o ban. Tipo assim, ele tava usando o autoclick, né? E o objetivo dele era justamente ser banido, né? Tipo, ele queria ser banido. E o cara tava usando, tipo, o autoclick lá, né? E, de repente, né? Quando ele ficou AFK. Eu acho que ele tava AFK, né? O offline. O ADM começou a puxar ele pra fora da farm, né? O ADM puxou ele. E ele levou o ban, mano. Tipo, tava calculando lá o ban e o cara levou o ban. Porque ele tava usando, né? O autoclick. Então, por isso que eu falo. Não usem esse maldito autoclick, mano. Que isso daí é pior do que você usar hack. Sério mesmo. Não usem autoclick, mano. Porque ban agora, mano. Se você levar mais de três ban. Se eu não me engano, é três ban. Você perde a conta, tá? Mesmo você usando o VPN pra tirar o ban. Tipo, mas se você levar o ban em excesso, mano. Você vai perder a conta. Não tem choro. Não tem VPN pra te ajudar. Você vai perder a conta, né? Não tem esse negócio aí de perdão dos ADM, mano. Porque se você usou hack, né? Usou o famoso macro aí. Não tem choro, mano. Não tem choro. Cara, o quinto método aí, mano. Que é um método aí que eu acho que é uma puta sacanagem, né? Tipo, muita gente sendo enganada aí. É mais iniciante sendo enganado. Eu já fui enganado por esse método, né? Na verdade, as pessoas me enganavam, né? Eu não fazia esse método, né? Tipo assim, vinha alguém, né? Ronguei com umas mil horas, duas mil horas. E aí, ele fazia a seguinte pergunta. Você quer farmar na minha conta em troca de algo? Tipo assim, ah, eu te dou um cavalo, eu te dou alguma coisa. Então, eu era inocente. Ia lá e farmava na conta do cara. E o cara, no final, me bloqueava. Dava, revogava o acesso à conta, né? Pra mim não fazer merda na conta dele. Porque, mano, o cara, tipo assim, ele me usava. E, né? E ficava lá de boa, mano. Conseguia grávulas enganando os trouxas, né? Os iniciantes, como eu. Antigamente eu era iniciante. E fui enganado uma vez assim, né? E eu aconselho, mano. Não enganem ninguém com isso. Pelo amor de Deus. E também, mano. Vocês podem se fuder com isso também. Porque o ban é pelo IP. IP. O IP significa o quê, mano? Cidade e região que você mora. Ou seja, se você... Se de repente você muda a sua região, mano. Os ADM vão saber que tem algo estranho com sua conta, né? E provavelmente vão aplicar o ban, né? Porque você tá compartilhando a conta com outra pessoa, né? E isso daí é bem... Só se você estiver compartilhando de um meio, tipo, ilegal. Tipo assim, se a pessoa denunciar você falando assim que você entrou na conta dela, lá e tudo. Os ADM vão verificar, né? Se o seu IP foi mudado de repente, né? E eles vão aplicar o ban. Então, por isso, mano. Não usa esses dois métodos. Autoclique. Não usa. E nem esse negócio de ficar enganando o iniciante. Porque isso é feio, mano. Isso é feio. E vai dar ban, mano. Ban pro região, cara. Não é um negócio... Não é um negócio pra brincar, cara. Porque ban, mano. Você leva ban uma vez, mano. E acabou. Sério mesmo. E se você levar mais de três, mano. Sua conta vai pro ralo. Tipo, três ban. Cinco ban, se eu não me engano. Por aí. Acabou sua CC, mano. É só sentar e chorar. E agora, né? Eu vou estar dando um salve pra todo mundo que comentou no último vídeo, né? Então, bora lá. Salve pro Games Grau. Salve pro Moi. Salve pro Samuel. Salve pro Fun. Salve pro Min. Min, Mitisul. Salve pro Canal do Jean. Salve pra Bianca. Salve pro Paira Terik. Salve pro Fotis. Salve pro Top. Salve pro Kade. Salve pro LL Flats. Salve pro Ricam. Salve pro Henrique. Salve pro Inchip. Salve pro Halef. Salve pro Samuel. Salve pro Luiz. Salve pro Lapi. Salve pro Lázaro. Salve pro Esté. Salve pro Itachi. Salve pro Tarram. Salve pro Lázaro. Salve pro Lázaro. Salve pro José. Salve pro Jaime. Salve pro Henrique. Salve pro Yuno. Salve pro Lampião. Salve pro EtzEz Lara. Salve pro Stop. Salve pro Youtube Noobzim. Nubzin, salve pro Lobo, salve pro Samuka, salve pro Igor, salve pro Luke FF, salve pro Augusto, salve pro Arthur, salve pro Bob completo Brasil, salve pro futebol, salve pro Menino Grau, salve pro Gelin, salve pro EuViniz, salve pro Heitor, salve pro Pinguim HP, salve pro Gustavo, salve pro Ricardo, salve pro Vi Opi, salve pro Igor, salve pro Kami, salve pro Gustavo, salve pro Yuno e salve pro Pacame Games. Então, galera, esse daí foi o salve, espero que tenham gostado muito do vídeo, né? E se você tiver alguma sugestão de vídeo pra mim fazer, né, nesses próximos dias aí, comenta aí embaixo, né, que eu vou tá lendo as sugestões de você. Esse daí foi o vídeo, galera, valeu, falou e até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.